E hoje temos a honra e o privilégio de receber o presidente do clube Soação Esportiva Mocoquense, o Júlio Camargo, e o diretor de esportes, o Flávio, para falar de uma premiação que o clube recebeu, na verdade, uma premiação de um grande evento que o clube promove, uma dificuldade, ano após ano, vão atrás, lutam, eu sou testemunha disso, porque eles vão atrás de políticos, de empresários, para fazer acontecer o Chico Piscina. Então nós vamos falar sobre essa premiação primeiro, né Flávio? Que premiação é essa? Bom, você tem o site Best Swim, que é um site especializado em natação, que é do Alex Pucelti, que é o coach, mais conhecido como coach, ele que é o comentarista oficial do Esport TV, e que todo ano está aqui também, participa desde a época que o Chico Piscina tinha transmissão do Esport TV, e tem várias categorias nessa premiação. Esse ano foi o primeiro ano que ele instituiu o prêmio de melhor competição do ano, então concorriu o Chico Piscina, a Copa Minas em BH, a Copa CBC, da Comitê Brasileiro de Clubs, que foi em Porto Alegre, e o Campeonato Mundial Escolar, que foi no Rio de Janeiro. Que bacana, hein? E para a nossa satisfação, o troféu Chico Piscina foi o maior vencedor. É uma votação específica, né, são pessoas da área que votam, então, nomes como Fabiola Molina, Diogo Iabe, Gustavo Borges, Rogério Romero, Fernando Scherer, jornalistas da Globo, enfim, a imprensa e ex-atletas, especialmente os olímpicos, que fazem parte do painel de especialistas que elegem os vencedores das diversas categorias dessa premiação. Super orgulhoso. Sou, acho que você pegou o segundo lugar numa categoria também. O Chico Piscina, para mim, é minha vida, vamos dizer assim, né, é o evento que eu tenho no meu coração, é que me deu a oportunidade de ser quem eu sou na vida. Nossa, você está emocionado. Segundo lugar, você pegou na categoria? Ah, eu estava concorrendo ao melhor dirigente do ano também, com o Gustavo Tôs, que é o diretor de esportes do Grêmio Náutico União de Porto Alegre, e com o Diego, que é o presidente da Federação Baiana. O Gustavo acabou vencendo aí com quase 50% dos votos, mas eu estou muito feliz com o Chico Piscina, nem faço questão do melhor dirigente, não. Muito bem, quem deve estar feliz com o Chico Piscina é o presidente. Vixe, como estão. Na sua gestão, né? Ainda mais cair na nossa gestão. Acho que isso é fantástico. Acho que para o clube, não só para o clube, para a Sociedade Mococa, pelo evento do clube, a gente vai ganhar uma força maior agora, a gente está pleiteando através do Estado, a gente fazer o troféu Chico Piscina, um calendário oficial do Estado. Isso vai ser uma força tremenda para a gente, um argumento para a gente fazer. Mas, sem isso, também, eu acho que o Chico Piscina, com essa vinda desse prêmio, então, é fantástico. Vai facilitar muito, né? Nossa, muito, muito. Eu acho que Mococa merece, porque nós estamos aí mais de 50 anos com o Chico Piscina. Eu acho que é fantástico. Eu acho que não tem palavras para dizer. E é bom para a sociedade, não só para a Mococa, para todos nós, né? Não podemos deixar acabar. O presidente, eu estava fazendo umas contas aqui, ele disse que, vocês me disseram que mobiliza mais de mil pessoas de fora. Isso causa um impacto na nossa economia, né? E como? Eu acho que isso é legal. Eu acho que para todos nós aqui, não só para o clube, para a sociedade, para o comércio em si de Mococa, para a rede hoteleira, eu acho que é muito bom. Eu acho que movimenta a cidade, o dinheiro fica aqui dentro de Mococa, que esse é o mais importante. Eu acho que isso aí, a gente tem que trazer esses eventos, não só o Chico Piscina, como outros que a gente tem, para ficar em Mococa, porque isso traz recursos, traz alguma coisa e movimenta a nossa cidade. Além de Chico Piscina, tem o Kimolo, né? Tem o Kimolo, tem o troféu, tem as etapas do Campeonato Paulista, tem a Copa São Paulo, que aqui no final de ano que teve. Recentemente cobrimos a Copa Master, né? Também, agora, eu acho que isso tudo agrega tudo. E agora, com essa vinda, então, desse prêmio, melhor ainda. Tem que celebrar. Temos que celebrar. E para 2020, quais são as perspectivas, a programação? Bom, teremos o Kimolo no mês de maio, provavelmente, que é da Federação Aquática Paulista. São cerca de 700 atletas que vêm para Mococa. O Chico Piscina ainda não saiu os calendários, deve provavelmente ser na primeira semana de outubro, que tradicionalmente é ali finalzinho de setembro, começo de outubro. E dá sequência aos projetos do clube, com os esportes competitivos, que a cada ano vem ficando mais difícil a gente conseguir manter isso, mas... Nossa, e cada vez aumentam as categorias? Sim, mas, graças a Deus, o clube com a diretoria faz um trabalho fantástico e a gente vem tentando manter aí a promoção do esporte competitivo. Somos um dos poucos clubes no interior do estado de São Paulo e de clube eu posso falar que eu conheço. Como eu estou em São Paulo gerindo uma federação, tenho contato com mais de 150 clubes e é um dos poucos clubes que, graças a Deus, graças à diretoria, a gente ainda não tem que pagar para nadar, pagar para jogar basquete, pagar para fazer uma série de coisas. A gente que sobreviveu, não é? Graças à gestão que vem sendo feita ao longo de muitos anos, desde lá do Calió, da década de 90, eu que entrei no clube em 93, tenho o privilégio de acompanhar o trabalho de várias diretorias, sempre com o mesmo propósito, dar o melhor para o seu associado. É claro que nem sempre agrada todo mundo, isso faz parte do processo. Mas nós estamos lá no dia a dia trabalhando, e tentando buscar o que há de melhor. Bom, o presidente aqui, eu estou de sua testemunha, caneta dura, né? Você leva tudo assim na ponta do lápis. Tem que ser. Eu acho que hoje nós passamos por um momento difícil aí, acho que não só o clube, como todos os comércios, o pessoal, a gente tem que estar lá sempre fazendo continha mesmo, o que a gente fala, né? Na folha mesmo, como antigamente. Eu acho que é legal, porque você vai demonstrando não só para o sócio, mas para os funcionários, que também tem que agregar com tudo isso. Isso faz parte de uma gestão legal. Mas é gostoso, mas hoje o clube, né? A gente tem aí o pessoal aí em Mococa, né? A gente, graças a Deus, é muito bem recebido na diretoria toda. Então fica mais fácil de fazer a gestão de tudo isso aí. Parabéns. Bom, agora a programação é o Projeto Verão. Projeto Verão. Estou esperando todo mundo lá. Vai ao clube que vai ter muita coisa. O pessoal leva as crianças, leva os meninos, leva todo mundo, que vai ser legal. Não só as crianças. Vai ter esporte, tem futebol, futebol, badminton, tem beat tênis, tem uma infinidade de coisas. Tem o crossfit, que nós fizemos agora, aumentamos tudo lá. Toda vez aumenta mais. Toda vez aumenta mais. É legal. Tem aquele esporte da natação lá, que a Renata está fazendo também, que é um sucesso. Vai ter os aulão de deep running, que é a modalidade nova. Tem beat tênis, tem axé, tem zumba, enfim. Toda a programação de 18 a 25 de janeiro. E eu só queria fazer um agradecimento, Cida, do Troféu Chico Piscina. Eu sempre falo que eu só tenho o privilégio de ser o maestro da competição. Certo. Porque o clube hoje, o Chico Piscina, se eu sair do clube, ele acontece sozinho. Porque a equipe que a gente tem no clube hoje, de todos os funcionários, hoje eu tenho o privilégio de ficar na minha sala e eles já chegarem até mim, cobrando as posições que eles têm que fazerem para a gente conseguir fazer o Troféu Chico Piscina. Então é muito fácil hoje trabalhar com o pessoal e o prêmio é de todo mundo. É do associado, que recebe muito bem, a gente é sempre muito bem falado lá fora, todo mundo adora vir para o clube, é um clube ímpar. Os funcionários fazem o melhor que eles podem fazer. Só o Campeonato Paulista eu faço 12 por ano e viajo aí para... É difícil ver um clube tão limpo como o nosso, tão organizado como o nosso. Eu sou até suspeito de falar que eu estou no clube há 26 anos, é lógico que eu vou falar do que é nosso, mas isso quem fala são as pessoas que vêm de fora aqui. É um clube, é a única competição que a gente vê pessoas das sete da manhã às nove da noite o dia inteiro dentro do clube. Nas outras, a gente termina a etapa da meia hora, você olha e não tem mais ninguém, porque as pessoas vão para o hotel, vão descansar. E o clube, como é agradável, é super gostoso, as pessoas acabam ficando o dia inteiro dentro do clube ali participando. Então isso é mérito da diretoria, é mérito dos funcionários, é mérito dos associados, é mérito da cidade de Mocó, que sabe receber muito bem as pessoas. Muito bem, o presidente agradece também quem? A diretora... Só esqueceu de falar o mérito do coordenador, eu acho que... Sim, dos patrocinadores, Dos patrocinadores, que sem eles a gente não sobrevive. Acho que eu quero agradecer a você, Cida, pelo apoio, está sempre lá com a gente, tá? Espero que esse ano a gente esteja junto, estamos lá fazendo as parcerias e vamos mostrar a Mococa aí para fora. Muito bem, mostrar a Mococa para fora e para a Mococa, que nós temos que ser os primeiros a valorizar o que é nosso. Obrigada, viu? Parabéns.